Nas bodas de canal A alegria terminou Disseram, acabou o vinho Maria se desesperou Mulher que tenho contigo Não é chegada a minha hora Mas passa tudo o que ele disser É o grande Emanuel e vai mudar a nossa história Emanuel, Emanuel Emanuel, Emanuel Emanuel, é Jesus, o Deus conosco O pão vivo que desceu do céu Emanuel, Emanuel Emanuel, Emanuel Emanuel É Jesus, o Deus conosco O pão vivo que desceu do céu Toda festa sem Jesus A alegria passageira Não tem glória nem um som Só resta falsa aparência Mas Jesus está na casa A festa com ele é melhor Tem profecia Tem banquete, tem unção Um cego enxerga o morto pra ressuscitar A água é transformada e vinho O grande Emanuel, o milagre vai operar Emanuel, Emanuel Emanuel, Emanuel Emanuel, Emanuel Emanuel Emanuel, é Jesus, o Deus conosco O pão vivo que desceu do céu Toda festa sem Jesus A alegria passageira Não tem glória nem um som Só resta falsa aparência Mas Jesus está na casa A festa com ele é melhor Tem profecia Tem banquete, tem unção Um cego enxerga o morto pra ressuscitar E hoje aqui nessa casa O grande Emanuel O milagre vai operar Emanuel, Emanuel Emanuel, Emanuel Emanuel, é Jesus, o Deus conosco O pão vivo que desceu do céu Emanuel, Emanuel Emanuel, Emanuel Emanuel, é Jesus, o Deus conosco O pão vivo que desceu do céu Toda festa sem Jesus A alegria passageira Não tem glória nem um som Só resta falsa aparência Mas Jesus está na casa A festa com ele é melhor Tem profecia Tem banquete, tem unção O cego enxerga o morto pra ressuscitar A água transformada em vinho O grande Emanuel O milagre vai operar Emanuel, Emanuel Emanuel, Emanuel Emanuel, é Jesus, o Deus conosco O pão vivo que desceu do céu Emanuel, Emanuel Emanuel, Emanuel Emanuel, é Jesus, o Deus conosco O pão vivo que desceu do céu Emanuel, Emanuel Emanuel, Emanuel Emanuel Emmanuel, 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 é Jesus, o Deus cruzoso, o bom vivo, e ter sido o céu, Emmanuel, 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 é Jesus, o Deus cruzoso, o bom vivo, e ter sido o céu, Emmanuel, 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 Emmanuel Emmanuel, é Jesus o Deus do rosto, o convívio que descendeceu Emmanuel